Boa noite. Ele recebeu um cargo que de certa forma é um elogio. Então ele merece parabéns. Mas ele recebeu encargos pesadíssimos. E por isso ele precisa da nossa torcida e das nossas preces. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com Dom Jaime Spengler. O arcebispo metropolitano de Porto Alegre, o mais jovem arcebispo do Brasil. Ele nasceu, gente, atenção, em Santa Catarina, em Gaspar. Ele ingressou na Ordem dos Frades Menores em 82. Ele fez filosofia no Instituto Filosófico São Boaventura do Campo Largo, no Paraná. E teologia, primeiro no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E depois no Instituto Teológico de Jerusalém, em Israel. Lá, na cidade de Nazaré, ele recebeu a ordenação de Aconal. Ah, em Israel ainda. Quando ele regressou ao Brasil, foi ordenado sacerdote. Isso em 90. Ele fez doutorado em filosofia em Roma. Foi vice-reitor e professor do Instituto Filosófico São Boaventura, na cidade de Campo Largo, no Paraná. Ele foi vigário da paróquia Bom Jesus, na Arquidiocese de Curitiba. Eu estou dizendo, entre outras coisas, o que ele fez e o que ele foi. Em 2010, ele foi nomeado pelo Papa Bento XVI, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. Ele, em 2011, tomou posse como vigário episcopal do Vicariato de Gravataí. Durante a 49ª Assembleia Anual do Episcopado Brasileiro, em Aparecida do Norte, isso em 2001, ele foi escolhido entre os bispos do Rio Grande do Sul para ser o bispo referencial da Pastoral da Educação e Cultura no Regional Sul 3, do CNBB. Ele, em 2012, foi nomeado procurador e ecônomo da Arquidiocese de Porto Alegre. Durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio, ele foi um dos bispos brasileiros escolhidos para ministrar catequese aos jovens. E desde o dia 15 de novembro de 2013, ele está como arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre. A sua bênção, não, Jaime? Que Deus nos abençoe. Amém. Visto que ali é dito, o que foi dito agora, eu diria assim, nada disso talvez seja decisivo, muito importante. O importante é o espírito com o qual nós aqui estamos, o desejo de trabalhar e de poder servir a igreja que está presente na região metropolitana de Porto Alegre. Eu disse no início que o senhor recebeu um cargo que merece elogios, merece prêmios e um encargo que merece, que justifica preces. O senhor está festejando ou está assustado? As duas coisas, né? Por um lado, festejando, sim, porque uma nomeação, eu diria, desse gênero nos orgulha e nos engrandece, de certa forma, né? Mas também tem, digamos assim, o ônus da nomeação, né? E Porto Alegre, no contexto nacional, tem uma importância muito grande, um peso muito grande, né? Então, isso diz também de uma responsabilidade certamente enorme que teremos pela frente. Mas, também gosto de recordar que o nosso povo é bom, né? E se o povo é bom, e se a gente, se nós conseguirmos, de alguma forma, estar próximo deste povo, o mais próximo possível, certamente não vai faltar o apoio, o incentivo, a prece, a amizade, o carinho, o cuidado. O senhor fez um bom exercício, pelo que eu li aqui no seu currículo, no Paraná. Por que o senhor trabalhou tanto tempo no Paraná? São dessas coisas que a vida nos apronta, né? Que não tem muita explicação. Na verdade, toda boa parte da minha vida como padre, eu vivi no estado do Paraná, né? Como foi dito, trabalhando primeiro junto ao Instituto Teológico, Filosófico, melhor, São Boaventura, que é a província franciscana da Imaculada Concessão do Brasil, com sede em São Paulo, mantém nesta cidade. Depois, estive um tempo também como vigário paroquial da Paróquia Bom Jesus, em Curitiba, um curtíssimo período antes da nomeação como paroco também desta paróquia. E durante uns seis anos, se não me engano, como vice-presidente da Associação Franciscana de Ensino, Senhor Bom Jesus. É uma das redes de educação fortes, eu diria assim, no sul, sudoeste do Brasil. Também, durante quase cinco anos, atuei como padre no interior de São Paulo, na cidade de Guareta Inghetá, trabalhando no seminário nosso interno, né? Então, diria assim, resumindo, a maior parte da minha vida como padre, eu dediquei a formação dos novos candidatos à vida religiosa e ao sacerdócio. E é um problema que o senhor vai encontrar agora, né? A falta ou a redução no número de candidatos. Eu diria, não é um problema, é uma questão. O problema a gente resolve, né? E questão? A questão, nós buscamos dar encaminhamentos, né? Então, sem dúvida nenhuma, o desafio das vocações é grande hoje, né? Existem aí vários fatores, várias situações que merecem atenção, né? E que nos desafiam, né? Certamente, nós vivemos hoje no mundo, eu diria assim, marcado, de certa forma, pelo secularismo. Em algumas situações, até de uma forma muito vigorosa, né? Isso traz consequências para nós. Temos o fator também demográfico, digamos assim. Nossas famílias hoje, usualmente, comumente, tem poucos filhos, né? É uma diferença, diria, expressiva, digamos assim, se considerarmos 20 anos, 30 anos atrás, né? E isso se reflete, sem dúvida nenhuma, no número dos vocacionados, digamos assim. Agora, quando nós falamos de vocação... O senhor foi vocacionado todo o tempo? O senhor foi encaminhado? Bom, a vocação é graça. Sim. Eu acho que se trata de uma experiência de encontro com o senhor, né? E a vocação como tal, ela nasce do desejo de corresponder a essa experiência de encontro, né? No meu caso, desde jovem, eu diria assim, ou mesmo de adolescente, de certa forma, eu sempre me senti atraído pelo Ministério Ordenado. Quando eu quis, num primeiro momento, talvez, corresponder a esse desejo, a esse sonho, eu não pude. Por quê? Por uma questão familiar, interna. Nós éramos, somos quatro filhos, uma família do interior de Santa Catarina, relativamente simples, né? Eu sou o primogênito da casa, então tinha também, digamos assim, uma tarefa, um dever, né? A cumprir, no caso, ajudar na educação, e eu diria assim, na construção, vamos usar esse termo bonito, da casa. A família vivia de quê? Do quê? Num primeiro momento, nós vivíamos da agricultura, né? O senhor foi para a terra? Sim. E num segundo momento, meu pai começou a trabalhar fora, então, como eletricista e hidráulico, digamos assim, né? E nós, os filhos, ficamos em casa continuando, cuidando dos animais que nós tínhamos, alguns espaços de plantação e coisa e tal, né? Quando, com 14 anos, então, comecei a trabalhar. Naquele tempo, se podia começar a trabalhar com carteira assinada, como se diz assim, né? Aos 14 anos, hoje não se pode mais, né? Hoje existem dificuldades. E trabalhei numa empresa de fiação até os meus 19 anos, né? Ali fiz carreira, realmente fiz carreira interna, né? Eu comecei como um funcionário de um laboratório químico e quando eu saí, era chefe de uma sessão com 600 funcionários, com 19 anos. E ali, então, quando chegamos a essa idade, eu fiz a decisão, ou a cisão, digamos assim, da vida. Disse, agora eu vou realizar aquilo que eu trazia sempre comigo no coração, né? E decidi ingressar na vida religiosa franciscana. O senhor diz, é uma graça. Agora, tem uma coisa que seduz. O que seduzia o senhor? Olha, é difícil explicar esta questão da sedução, digamos assim, né? Se trata sempre de uma situação, eu diria, muito particular, muito íntima, muito própria de cada pessoa, né? Podíamos até, talvez, ampliar um pouquinho o discurso. O que leva, por exemplo, um homem a se apaixonar por uma mulher, ou vice-versa, né? Às vezes, são coisas tão simples, tão fugazes, um olhar, um trejeito, um timbre de voz, um, enfim, né? Uma beleza, talvez, uma beleza não visível, talvez. Um acolhimento. Exato. Eu diria assim, toca a dimensão do mistério de cada pessoa humana, né? No meu caso, eu conheci um sacerdote ancião, que era muito próximo da família, muito próximo de nós, muito atencioso, muito respeitoso. Eu me lembro de um dia ter visto este homem, num evento, e vendo aquele tipo humano, aquele tipo de homem, aquele tipo de pessoa, para mim mesmo, eu disse, um dia eu quero ser como aquele homem, né? E foi isso que eu passei a alimentar, talvez, durante a minha boa parte da adolescência, depois da juventude, e que com 19 anos eu fui buscar realizar. E ele era franciscano? Ele era um frade franciscano-alemão, que tinha uma ligação muito próxima, primeiro com meu avô, depois com meus pais também, mas com toda a comunidade. Ele foi, como se dizia antigamente, o padre era o paro, o prefeito, o delegado, o diretor da escola e tudo mais, né? E ele tinha um pouco esse jeito de ser, esse modo de ser no lugar onde nós morávamos. Agora, naquele momento, o senhor foi afastado da família. Esse afastamento, como é que foi vivido para o senhor? Bom, é claro que... Eu não sei como é que era, o senhor ia para um internato, né? Para um seminário, uma coisa assim. Eu tive que sair do interior de Santa Catarina e para o interior de São Paulo. Na época era uma aventura, isso foi nos anos 80, né? A família nunca mais ia aparecer lá. Não, até que nós vínhamos em casa a cada cinco meses, nós tínhamos um período de férias, digamos assim, que nós vínhamos em casa, né? Então, é uma ruptura, sim, né? Se trata de uma cisão, mas sem perder, digamos, os laços com a família. Antigamente, há muitos anos atrás, digamos assim, quando alguém ia para o seminário, e passava-se, sim, dois, três anos, às vezes, sem visitar novamente a família, né? Por uma questão até de comodidade, né? Os meios de transporte e tudo isso eram precários, as distâncias enormes, né? Coisa que, aos poucos, digamos assim, foi sanada no nosso contexto brasileiro. E, de alguma forma, nos anos 80, a gente já participava, digamos assim, dos benésteres e conquistas, digamos assim, da nossa sociedade, do nosso país, né? Então, a facilidade de transporte e tudo isso, sem dúvida, ajudou. Por outro lado, o senhor saiu de um lugar pequeno, que era Gaspar, na colônia, devia ser, e começou a descobrir o mundo. E essas coisas do mundo não foram, de repente, batendo o coração? Certamente o novo sempre surpreende. Mas não foi deslumbrando? E, de certa forma, encantando, né? Possibilidades novas, o desafio nos enriquece, né? Eu gosto sempre de recordar que o que faz, o que constitui o ser humano, o que auxilia, por assim dizer, no crescimento do ser humano, são os desafios. Se nos deixamos desafiar e se assumimos o desafio, isto, sem dúvida, permite, digamos assim, o desenvolvimento de cada um de nós. E, certamente, uma decisão como esta, uma mudança de espaço geográfico de vida, uma situação nova de vida, isso foi um grande desafio. Então, foi uma grande possibilidade, também, diria, de crescimento humano que nos foi oferecida, né? O senhor foi a Israel depois? Durante quanto tempo o senhor ficou em Israel? Eu morei em Israel de 87 até 90. Foram três anos de estudos ali. Foi uma escolha ou o senhor foi encaminhado? Não, foi uma surpresa. Como é isso? Eu estava no segundo ano de teologia em Petrópolis, no instituto que a província mantém em Petrópolis. Aliás, sempre foi um centro de referência para boa parte, eu diria assim, do clero brasileiro, né? Nos anos 60, 70, 80, né? Enfim, estava ali cursando o curso de teologia, quando, numa tarde, o reitor da casa me chamou para uma conversa. E me encontrou no corredor. E eu disse assim, olha, ele queria conversa urgente, ele dizia, né? Eu disse, olha, eu só posso à noite. Hoje à tarde eu tenho seis ou sete funerais. Era o meu trabalho naquela tarde. E à noite, então, quando, depois da janta, depois de banho e tudo, eu fui conversar com esse homem. Claro, com certo receio. Pensei, o que será que está acontecendo? Alguma situação, talvez, que esteja vivendo que eu não tenha me dado conta? Uma chamada de atenção, uma correção ou coisa que valha, né? Uma bronca. Uma bronca, como se diz. Tá, cheguei no quarto desse homem.